Dá tempo aqui, meu diretor? Ah, sim! Recado do telespectador e o calor. Boa tarde, Nico! Melhor apresentador do Brasil. Não, eu quero ler esse negócio de novo. Tem tempo, diretor? Vou ler de novo. Vou ler. Mas não sei o que, recado do telespectador e o calor. Boa tarde, Nico! Melhor apresentador do Brasil. Gostaria de pedir um abraço pro meu namorado, Marcos. Pensa num homem. Homenageado num balanjado namorado, hein? Nem casado, nem. Completamos quatro anos de namoro. Sou muito feliz por ter ele em minha vida. Inclusive, foi o dia em que tirou carteira de habilitação. Sou a Rainha do Vale do Sol 2. Deus abençoe grandemente sua vida e de sua equipe maravilhosa. A Rainha estava tirando a carteira de habilitação. Se habilitou. E aí eles começaram juntos, entraram no carro do amor. E começaram a trilhar as pistas de uma vida a dois. Tem, tem oscilação, tem quebra-mola, tem buraco nesse caminho. Mas chega no destino. Que homem. Olha aqui. Próxima! Boa tarde, Nico! Me chamo Ladies Lane. E sou de Serraria de Sítio de Periquito. Gostaria, em nome do grupo de idosos, agradecer ao professor Gegê por tudo que ele tem feito por nós. Somos gratos por você existir. Nico, seu programa é nota um milhão. Manda um beijo pro meu filho Isaac. Alô, Isaac! Um beijo pra você. Um beijo pra Ladies Lane. E um beijo pro professor Gegê lá, do grupo de idosos. O professor tá arrebentando lá. Coloca os idosos pra dançar na sombra, hein, professor? É! Próxima! Boa tarde, Nico! Hoje é aniversário do meu amor, Luiz En... Seria Henrique, não? É, faltou aí uma sílaba. Mas o Luiz En... É... Henrique, né? Manda um abraço pra ele. Ele adora o seu programa. Somos de Ilha Brava, perto de Baguari. Um beijo pra vocês. E já que tô vendo vocês nesse traje country de vaquejada, vamos mandar um abraço pro Beto Siqueira! Alô, Beto Siqueira! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Meu nome é Micaele e sou do Nova Vila Bretas. Manda um abraço pras minhas filhas. Lauanda e Michele, ou Michele. Tá com CK Michele, é Michele. E um abraço pra minha mãe, Meire. Seu programa é nota mil. Nossa, o Deus! Todo mundo tem nome difícil lá. Micaele, Michele, Michele e Meire.